Bagueiro está na rola daquela... Como é a família? Nós estamos aqui com a nossa família muito unida Estamos aqui prestigiando esse grande trabalho do nosso amigo Anelino E Júnior, tem que dizer Júnior Tu estava discursando para ser no doutor? Nós estamos aqui com o nosso grupo É um grupo na hora de dizer Vamos e vamos Sem negócio de chegar uns 6, 7, 8, 9 não É tudo na hora Valeu O Tony Granada está em presente Tony Granada Não vai aprender um pouco Ei Júnior Tu está ouvindo Júnior Tony Granada